Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando aqui mais um vídeo no canal Rose Crochê, hoje é terça-feira, tá? Já tô aqui na loja, agora são 8 horas e 11 minutos da manhã e vou mostrar pra vocês aqui o que eu pretendo fazer hoje, tá bom? Eu deixei um aqui já quase finalizado, vou mostrar pra vocês aqui, ó, dos jogos de banheiro de coruja e eu queria hoje, pelo menos, terminar todos os jogos passando a parte colorida, mas aí vou mostrar pra vocês aqui, agora eu acabei de chegar e nem vou limpar a loja hoje, só fiz varrer aqui a parte que eu tô. Olha só, gente, aí agora são 8 horas e 13 minutos, dia 14 e aí gente, ontem eu quase que terminei, né? Mostrei pra vocês no vídeo aí, no vídeo anterior que eu mostrei as bases, quase que eu finalizei aqui e eu acho, gente, que aquela, essa, essa técnica de deixar uma carreira a menos aqui, acho que tá funcionando, ó. Ele tá bem mais assentado, depois eu vou mostrar pra vocês, aqui é a capa da descarga e aí eu queria fazer hoje todas essas partes aqui, ó. Aí tem esse cinza, que é com vermelho, que eu esqueci de trazer, então não vai dar pra finalizar, gente. Tava lembrando de pegar o vermelho e esqueci, eu peguei foi um rosa e o bege. Mas eu vou ver o que aqui dá pra fazer hoje, porque tem as capinhas da descarga também pra fazer, né? Eu acredito que não vai dar pra fazer tudo, então o vermelho eu vou deixar pra amanhã, vou até separar logo ele aqui, porque eu sei que não vai dar pra terminar, que eu não trouxe o vermelho, né? E é isso, gente, bora ver o que aqui dá pra fazer hoje, né? Vamos eliminar o vermelho. Então vai ficar esse amarelo pra terminar. Falta o tapete aqui da pião. Aí tem esse aqui, que é com bege, esse com preto e esse aqui, eu acredito que é com rosa. Eu acho que é isso. Eu acho que bora ver, né? O que aqui dá pra fazer. Então daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o que eu consegui fazer, tá bom? Então, gente, fim da tarde por aqui, hein? Pelo menos pra mim, né? Agora são... Deixa eu olhar aqui, gente, que a maquininha resolveu desligar. 3h17 da tarde. Deixa eu conseguir ligar aqui pra mostrar pra vocês. Agora são 3h17 e eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Finalizar não, gente. Eu vou parar esse vídeo por aqui, mas eu continuo com ele amanhã. Aí eu vou trazer esses dois jogos de banheiro já pronto, ó, que eu consegui adiantar. O amarelo que eu comecei ontem, né? Finalizei ele. Só falta a redinha da capa do vaso. Ó, as três peças aqui, ó. Tá vendo? E o verde também, gente, que eu fiz hoje, ó. O verde com preto, ó. Tá vendo? Fiz as três peças. Falta também a redinha. E falta as duas caixas acopladas do mesmo jogo, que amanhã, com fé em Deus, já vou montar esse jogo, esses dois jogos aqui. Vou montar eles. No caso, vou fazer a redinha do amarelo aí do verde. E vou fazer, gente, também a caixa acoplada. Já vou colocar as cabeças, tá? Já vou deixar esses dois jogos prontos amanhã. Então amanhã eu continuo esse vídeo pra vocês, tá? A maquininha resolveu ligar aqui. São 3h18 agora, tá bom? Aí eu vou colocar pra carregar porque ela tá descarregando. Mas é isso, gente. Amanhã eu mostro pra vocês como que ficou esses dois jogos de banheiro finalizados, tá bom? E é isso, gente. Aí amanhã eu mostro pra vocês como que ficou esses dois jogos de banheiro finalizados, tá bom? Ignora o barulho, gente. Tá muito barulho aqui hoje. Mas é isso. Amanhã eu mostro pra vocês como ficou os dois jogos de banheiro finalizados. Oi, gente. Outro dia por aqui. Olha só, levei ontem as capinhas da descarga, ó. As duas. E já finalizei elas. Agora os dois jogos, agora, gente, só falta fazer a redinha da tampa do vaso, tá? Agora são 8h41. Hoje eu preciso sair meio-dia pra poder ir no médico. Só que o médico lá no povoado, onde a minha mãe mora, aí eu tenho que parar antes de meio-dia e pegar carro pra poder ir pra lá. Então, ó, vou finalizar só esses dois jogos aqui agora pela manhã e já mostro pra vocês, tá? Ó, vou colocar as cabeças e fazer a corredinha. Daqui a pouco eu volto, gente. Então, gente, olha só. 10 horas, ó, e 11 minutos, dia 15. Finalizei aqui os dois jogos de banheiro de coruja. O verde com preto. Ficou maravilhoso, gente, esses jogos de banheiro. Ignora minha mão cheia de cola. Eu acabei de colar tudo aqui agora, ó. E o amarelo também com bege, tá? Melissa tá aqui, ó. Ignora o barulho. Olha, gente, como ficou maravilhoso esse jogo de banheiro. Você quer limpar o quê, filha? Limpar a mão de cola. Ah, limpar minha mão de cola? Olha só, gente, querendo limpar a minha mão com o lencinho umedecido. Porque ela tava limpando a dela. É aqui no dedo, filha. É aqui no dedo. Pronto, aqui, ó. Eita, limpeza danada, mãe. Pronto. E é, olha só, gente. Finalizei aqui, ó. A capa da descarga. Ó, capa da descarga. Pé do vaso. Vou mostrar pra vocês assim, rapidamente, gente, porque eu preciso sair, tá? Mas depois, quando eu finalizar todos eles, eu vou mostrar detalhadamente pra vocês. Olha só. Aqui é o tapete. Realmente, gente, a técnica de diminuir uma carreira aqui e pegar aqui com ponto triplo. Olha aqui dentro. O quê? A cola, né, mamãe? Ele fica muito bom. Não fica muito embabadado aqui, sobrando muito ponto, não. Aqui é o tapete e a tampa do vaso, gente. Olha só, com a redinha, ó. A redinha é embaixo. Olha só. Fiz a redinha. Vou colocar umas pérolas aqui na ponta ainda. Vou mostrar pra vocês agora esse amarelo, ó, com bege. Ele não é cinza, gente. Ele é bege, tá? É um pouquinho mais escuro do que esse aqui, ó. Aí aqui é a capa da descarga. O pé do vaso, tá? O tapete. Deixa eu ver. É o tapete. Olha só. E a tampa do vaso, gente. Olha só. Tá vendo? Aí, gente, eu vou falar pra vocês o seguinte. Teve uma moça que comentou no meu vídeo, assim, que jogo de banheiro de coruja... Que o meu jogo de banheiro de coruja tava barato, né? De 150 as quatro peças, que ia sair a 30 reais cada peça. Mas não sai, gente. É 30 reais. Sai a 37 e alguma coisa. 37 reais e pouco, tá? E aí, gente, eu tava analisando aqui e realmente fica muito barato, gente. Jogo de banheiro de coruja dá muito trabalho. Fazer esses olhos, fazer essas cabeças, depois costurar. Fazer cada partezinha dessa, gente. Depois costurar. Fazer essa parte. Aí vem cola aqui. Depois tem que costurar aqui essa parte, ó. Eu não sei se eu vou costurar a minha porque eu colei muito bem colado. Mas tem gente que ainda costura essa parte aqui. E realmente, gente, tá muito barato. E os que eu tô vendendo de 150 aqui, tem gente que ainda pede desconto, né? Tem gente que ainda pede desconto. Então eu tô pensando em fazer assim, ó. Os de quatro peças, colocar 180 reais, tá? E aí fazer um de três peças pra dar a opção da pessoa que quiser comprar o banco de banheiro de coruja. Aí tem a opção de comprar as três peças por 150 reais, gente. Porque realmente dá muito trabalho, né? Eu sei que vai demorar um pouquinho mais pra vender. Mas realmente, esse vai ser o valor. Quatro peças, 180 reais, gente, tá? E vou fazer um de três peças a 150 reais. Então aí quem quiser de três peças, compra de três peças. Se não, compra de quatro peças, gente. Mas é isso, tá? Aí vou finalizar esse vídeo por aqui, gente. Porque já é dez e tanta, já quase... É, dez e dezoito. Daqui a pouco o carro sai. E aí eu preciso ir, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois eu vou mostrar eles com mais detalhe como ficou cada jogo, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau.